Você já imaginou caminhar junto a Jesus? Percorrer as estradas naturais da Galileia com sua presença amorosa e amiga? A Fergues Editora apresenta uma obra para quem está com saudades da companhia do Divino Mestre. Felipe Mascarenhas e Vinícius Lousada convidam você para trilhar as paisagens que atravessam o tempo e o espaço, para se abrirem ante nossa percepção na atualidade. Cada capítulo é qual se for uma fotografia, em que são registradas vibrações do coração ao contemplar a beleza de um versículo evangélico, sob as claridades do Espiritismo. São reflexões despretensiosas, tão singelas quanto a florzita do campo, que nos servirão para lembrar de Jesus, pensar em Jesus, falar em Jesus e caminhar ao reencontro com o Mestre. Este livro você encontra nas melhores livrarias espíritas do Brasil. O que é o Mestre? O Mestre? O Mestre? O Mestre?